Então vamos aqui com o pessoal do Tome Aí, boa tarde, Júnior, obrigada pela presença de vocês. Vamos começar com música? Vamos lá, Lino, vamos lá. Então vamos lá, depois a gente conversa. Que essa é a cadeira pro carnaval hoje à noite. Entrar no ritmo. Bora pra ideia. Olha a rocha do Tome Aí, rapaz. E aí, eu já não sei o que fazer E no pé, rapaz, o salário tá atrasado E aí, eu não tenho mais pra onde correr E agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou amor, publicidade E eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta O meu ha, 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 levo, levo É tão gostoso quando eu Ha, 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 levo, levo É tão gostoso quando eu Ha, 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 levo, levo E tsunami E aí, eu já não sei o que fazer E no pé, rapaz, o salário tá atrasado E aí, eu não tenho mais pra onde correr Vamos levar até o meu carro E agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou amor, publicidade E aí, eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta O meu ha, 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 levo, levo É tão gostoso quando eu É tão gostoso quando eu Não tenho tempo É tão gostoso quando eu Eu não tenho tempo Ele sou plane do Brasil Agora eu vou sé suitable E o carnaval de vocês vai ser onde, Juliana? Que vocês vão estar trabalhando esse fim de semana, esse feriadão. Pois é, esses cinco dias a gente já está trabalhando. Ontem fizemos em Santo Antônio. Hoje estamos saindo daqui, a gente já está a caminho à Arenápolis. Amanhã a gente retorna para Santo Antônio novamente. E qual que é a rotina nesses dias, para vocês estarem inteiros lá no palco, para aguentar o ritmo dos fãs, da galera que vai pular o carnaval? Muita fruta, né? Tem que comer muita fruta para aguentar, descansar bem. Sair do palco, já tomar aquela água, descansar, estar sempre se hidratando. Esse não aguenta. Eu continuo aqui na companhia do grupo Tome Aí. Vamos para o intervalo com música? O que a gente vai ouvir? Simbora, música nova, Tome Aí. Foi você quem quis assim Só brincou de namorar Agora que eu já te esqueci Você está querendo voltar Não se iluda, menina, por falta de adeus não vai ficar Já troquei meu nome, agora é pronto Liguei para as novinhas, esquema vai dar Escorrega, escorrega, escorrega Desce o fim da México, escorrega Escorrega, escorrega, escorrega Desce o fim da México, escorrega Já passei um pouquinho de ó Toma pra não machucar aquele bumbum E quando eu era só seu Você não me deu valor Agora ligo para as novinhas Para tocar o meu Escorrega, novinha Escorrega, novinha Escorrega, novinha Desce o fim da México, escorrega Escorrega, novinha Escorrega, novinha Desce o fim da México, escorrega E escorrega, novinha Escorrega, novinha Desce o fim da México, escorrega Isso é ganovinha, isso é ganovinha, isso é mosquito. Vem! Isso não é mim do Brasil. Alô, Santo Antônio, pega o teu saco, velho. Põe outra pra gente agora, cê já não dá mais. Você usou e mostrou que pra mim não é capaz De cuidar desse amor que pra vida inteira já foi seu. Não se luta, menina, por falta de adeus, não vai ficar. Já troquei o meu nome, agora é a própria vida, as novinhas esquema vai dar. Escorrega, 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 desce, pina, desce, tombo. Escorrega, 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 desce, pina, desce, tombo. Escorrega, novinha, escorrega, novinha. Escorrega, descorrega, desce, pina, desce, tombo. Escorrega, escorrega, novinha. Escorrega, mosquito. Tsunami do Brasil, no Brasil. Alô, Academia New Jam. Agora eu volto com o pessoal do Tome Aí, que vai fazer o que pra gente? Você gostou do suco, Júnior? Gostei do suco, quero aprender energético aí, né? É, daqui a pouco você vai ver aqui como é que é. O que você vai fazer pra gente agora? Vamos lá, música sucesso do carnaval também, né, Aline? Cavalinho. Vamos lá, Tome Aí. Tá na boca da galera, velho. Essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim, ela virou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho, essa mulher, ela quer mudar em cima de mim, ela virou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho, eu vou dizendo assim. Vai, 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 vai Potocchi, 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 segura gatinha se não vai cair Olha o fotógrafo, 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 segura a garganta, olha o arrocha e o Brasil. E essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim. E ela virou de vidente, tá pensando que eu sou seu cavalinho, eu vou dizendo assim, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho, vai, 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 vai no cavalinho. A palmadinha, a palmadinha, a palmadinha da palmada sou eu, tinha, a palmadinha, a palmadinha. Olha o fotógrafo, olha o fotógrafo, 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 segura a gatinha, senão vai cair no gato. Olha o fotógrafo, 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 segura a gatinha, senão vai cair no gato. Olha o podoque, 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 segura a gatinha, senão vai cair no carro Olha o podoque, 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 segura a gatinha Tsunami Tsunami Alô, Macau, nosso parceiro Tsunami do Brasil Tsunami